Música Com o plenário da Alerj lotado de policiais militares, seis moções e duas medalhas tiradentes foram entregues aos agentes da Operação Lapa Presente, pelas ações de segurança no bairro e região do Rio Antigo. Desde a implantação do projeto em 2014, a corporação registra uma redução de 70% no número de roubos na área. Com 16 anos na PM do Rio, o coordenador da Operação Lapa Presente, Major Leonardo Laureano de Oliveira, dedica a homenagem para todo o efetivo. É uma honra para mim estar recebendo a maior comenda do Estado do Rio de Janeiro, em nome de todo o programa Segurança Presente. Nós começamos no dia 1º de janeiro de 2014, com a Operação Lapa Presente, com o objetivo não só de reduzir os índices de criminalidade, mas também de vulnerabilidade social no tocante de acolhimento a moradores de rua. Na verdade, a operação é uma sinergia. Eu sozinho não conseguiria. O Major Laureano reafirma ainda a importância de cada operação Segurança Presente no cenário de segurança pública no Estado. Os resultados são visíveis, são concretos. A população nos ama, a população quer a continuidade desse programa tão importante para a cidade e num momento extremamente importante no tocante à segurança pública, já que vivemos um período de intervenção. O subtenente Moraes também recebeu a maior honraria do Legislativo Estadual, a Medalha Tiradentes. Além disso, seis moções foram entregues para policiais militares que integram o projeto. Um deles é o capitão Moisés Zora, que reforça a relevância desse reconhecimento da casa sobre a atuação policial em bairros do Rio. Essa moção é um documento muito importante e deixa registrado o reconhecimento do nosso trabalho. A gente está aí prestando bom serviço à população e ter esse reconhecimento de um eleito, um representante do povo, isso nos deixa cada vez mais motivados para trabalhar mais e fazer melhor.